O título do campeonato francês nunca esteve tão perto E o momento mais decisivo da temporada está se aproximando Temos mata-mata da Copa e da Liga dos Campeões Então vem comigo porque hoje o vídeo está muito sensacional Futebol é um esporte apaixonante, emocionante, mágico e cruel Muito cruel Nele, o dinheiro nem sempre compra as vitórias Mas no futebol, existe sempre uma segunda chance Um novo amanhecer Um novo nascer do sol Uma nova chance de buscar quebrar as barreiras de suas conquistas De buscar novos limites De se tornar uma potência E de mostrar ao mundo que chegou a sua hora de estar no topo De estar entre os maiores De se tornar um gigante Paris Saint-Germain Em busca da grandeza Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros na área Eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Em mais um episódio da nossa série No modo carreira manager do FIFA 19 e 18 Ainda é o 18 Calma lá meu jovem Estamos aqui com o Paris Saint-Germain galera E como eu disse pra vocês Hoje nós teremos aqui um episódio decisivo Mas antes eu queria dizer a vocês Que eu tinha feito uma enquete No vídeo passado Perguntando por que a camisa do Messi Que é o nosso novo craque Estaria com a camisa 94 E venceu quem disse aí Que o Messi estava com a 94 Porque o Messi tem um overall 94 No FIFA 18 No início do modo carreira Então foi uma homenagem Pra gente se lembrar um pouco da camisa dele Só que aí vocês comentaram bastante Eu vi Pra eu mudar a camisa dele Pra camisa 19 Que é a camisa que ele começou a carreira No Barcelona Então eu fiz isso A pedido de vocês Lionel Messi Agora é a camisa 19 Então galera Vamos lá O vídeo Primeira partida de hoje Vai ser contra o Nantes Eu vou simular essa partida aqui Beleza? Mas a gente vai jogar com o time reserva Então pra essa partida Que vai ser fora de casa Contra eles Muito bem Nós temos uma vitória por 2x1 Com dois gols de Luiz Cito Soares Mas tem uma baixa Do Zagadu Acabou se lesionando Vamos torcer pra não ser nada muito grave É, duas semanas só de fora Foi uma fissura no FEMO Então tá tranquilo Só duas semanas aí Sem o Zagadu No nosso elenco disponível Teremos treino agora mano Mas eu tô zincado Pra botar esses treinos hein cara Tá sempre tendo um cara Se lesionando antes Vou pôr mais um treino então Aqui pro LaFonte Cara, vamos lá Beleza? Nós temos um ACFDA Ah, o LaFonte treinou bem pra caramba Dois asas aí E vai evoluindo o nosso Temos mais um jogo Pelo campeonato francês Agora contra o Metz galera E mais uma vez Eu vou usar o time reserva Porque a gente vai ter jogo de Copa Agora pela frente Então vamos lá Beleza? Temos a vitória por 3x1 Com gols de Lionel Messi Marcelo Que tá jogando como ponta esquerda né E Luiz Cito Soares E agora sim pessoal A gente vai pra esse jogo da Copa Minha gente Jogo da Copa Nacional Temos antes disso Treino aqui Pra nossa molecada Onde nós tiramos um DFCFB Foi mais ou menos Não foi nem tão bom Nem tão ruim E agora vamos lá Vamos pro jogo Primeiro jogo decisivo No episódio de hoje Cara Como eu disse pra vocês Os jogos vão ser todos decisivos Porque inclusive A gente pode conseguir Até galera Ser campeão francês No episódio de hoje ainda Então vamos nessa Vamos pro jogo Vai ser na nossa casa O Neymar Que foi eleito aí O melhor jogador do mês Mais uma vez né cara Porque esse jogo aqui Meu amigo É valendo mata-mata É passar ou morrer né Então vamos lá Time titular em campo O Marquinhos tá um pouco cansado Mas eu vou ter que usar ele Mesmo assim A gente tá com esses desfalques O Machip tá suspenso Kimmich, Zagadu e Amaral Estão machucados Sendo que o Kimmich já tá próximo De voltar até Mas o Amaral Não volta mais nessa temporada Beleza moleque Então vamos lá pro jogo Tá aí o Dele Alli preparado Pra entrar em campo É o que eu falei pra vocês Eu acho que no vídeo passado Que a gente também teve jogo de Copa né mano A gente tem muito mais time Do que a grande maioria das equipes Como é o caso por exemplo aí Do Rennes Que já é um time de primeira divisão É um time bem interessante Porém a gente tem muito mais elenco Só que jogo de Copa É danado pra dar Aquela zebra né Então a gente tem que ficar ligados A cada lance Pra não ter perigo De a gente entregar a paçoca Aqui e acabar perdendo Pra um time que não é o favorito Contra a gente Porque todos os jogos De Copa Os times jogam a vida Contra a gente né velho Então vamos lá Porque vai ser difícil Vocês estão vendo aí Na outra semifinal Nós temos um clássico O Olympique de Marseille E o Bordeaux E temos o Lille também Na briga aí Pelo título São talvez os três times Mais fortes Além do nosso aí Na disputa dessa Copa Da França Beleza Então vamos nessa Autoriza o árbitro Rola lá a pelota E começa o jogo aqui De Copa No estádio Parque de Pan Nós estamos jogando em casa Tem tudo pra nós ganharmos Então vamos lá Não vamos fazer feio não Olha a batida dos caras Já chegaram Dizendo que vão vir pra cima Beleza Lafonte defendeu aqui Verratti Muito habilidoso Vai trazendo Soltou bem com o Werner Girou pra cima da marcação Timo Werner Caramba velho A bola não está entrando Vocês estão vendo Cara Vocês estão vendo A bola vai chegando pra eles A batida Fechamos bem Fechamos bem Vamos nessa Pogba Deu aquele toquinho maroto Pro Werner Vai chegando Boa bola Dele Alli É pra fazer Bateu Pegou o goleiro Voltou Tá lá Meu Deus Que drama Meus amigos Que drama Pra sair esse primeiro gol Mas saiu com ele 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 Quando o episódio Aprenda e desaprenda Fazer esse bagulho É assim né Acho que é assim Vamos lá Dele Alli Faz 1x0 Chorado Deixaram pavar pra trás Olha a batida Vai bem demais Pra travar aqui Minei Abriu Arana Trouxe Limpou bem a marcação Com o Werner Faz o giro Timo Werner Coloca na frente O Werner Com a perna direita Diallo Faz ótima defesa Mas foi boa chegada Jogar aqui no meio Do probleminha Quem aqui sobe É o Pogba de cabeça Fica com o diálogo O Werner abre o jogo Com o pavar Será que ele faz O estilo da copa do mundo Não é todo dia não Né pavar Não é todo dia não Ó o Alli Ajeitou Werner E o Werner Continua na saga Vamos lá Vai sair esse gol dele Não é possível Marquinhos Pra Draxler Belo giro do Draxler Invade a área Vai pro cruzamento Werner 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 Iaiai Iaiai Boa chegada Boa chegada Adeli Arrumou Bateu Dalô Pegou Mano a pressão é toda nossa Só que a bola não entra Isso é um risco Porque aí os caras podem achar Uma bola vadia E fazer um gol de empate Né Vamos lá Neymar Cruzou no meio do problema O Pogba não pegou em cheio Ela vai pra fora Os caras cortaram bem Bateu e defendeu Lá a fronte Nossa mano Tá difícil Vem mudança aí pessoal Vou botar o Marcelo Improvisar de lateral direito Agora no lugar do Pavar Pavar tá sobrecarregado Tá jogando no time de Tulaia Reserva Marcelo vai dar essa força aí Marcelo A bola vem com o Draxler Draxler se aproxima Neymar Meu Deus Foi tudo na cagada essa jogada Voltou o Draxler Ajeita Werner O Werner Acho que já dá até pra gente Aposentar ele por hoje Né cara Que o Werner não vai dar não Boa Vamos nessa Vamos nessa Contra-ataque é muito bom Neymar Abriu Agora vai Werner Agora vai Não é possível Ele limpa Ajeita Neymar Bateu Voltou o Draxler Tá lá dentro Pelo menos alguém botou pra dentro do gol É gol do Paris Saint-Germain 2x0 Julian Draxler Galera Só score aí A gente faz O placar mais Tranquilo pra gente Né cara Beleza E fim de jogo Pessoal Passamos de fase Estamos nas quartas Na semi Na semifinal da Copa da Itá Da França Nossa Tomei bebo de sono já Mas vai dar certo Vibra muito o Neymar A gente fez o nosso dever de casa aqui Conseguimos 2x0 E estamos aí Na próxima fase Mas vocês viram aí Foi um domínio completo Do PSG Né cara Não tinha outro resultado Que fosse justo Bem Nós vamos ter agora Um jogo contra o Lyon Pessoal Eu até pensei em jogar Essa partida Mas pelo que eu vi aqui O Lyon não está tão bem Na tabela Está apenas em 11º Então não vai ser lá Um jogo tão importante Tão decisivo Para a temporada Por isso eu vou botar O time em reserva E nós vamos simular Esse jogo contra o Olympique de Lyon Que vai ser fora de casa Tá certo pessoal Lyon tem um forte time E a gente acaba perdendo Para esse forte time do Lyon 2x1 para a equipe deles E aí a gente vai ter agora Um jogo pra lá De decisivo Contra o PSV Jogo de volta aqui Na Liga dos Campeões Da Europa Nessa nossa saga Rumo ao primeiro título Do PSG Que é o nosso grande objetivo Na temporada Então vamos nessa LaFonte chega aos 88 de overall Já evoluiu Evolui muito rápido Esse cara E vamos lá Vamos chegando para esse jogo Que vai ser na nossa casa No jogo de vida Nós conseguimos um resultado positivo Então é por isso que eu vou Mesmo antes da partida Já elogiar o PSG Porque a gente fez um ótimo resultado Jogando lá na Holanda A gente conseguiu vencer Lá na Holanda Se não me engano Por 3x1 E agora a gente vai ter A partida de volta Deixa eu só conferir aqui 3x1 lá na Holanda E agora a gente tem a partida de volta Vocês estão vendo aí Os outros confrontos Só jogo grande Então o bicho vai pegar aqui Na Liga dos Campeões da Europa Contra o PSV Bem Obviamente nós iremos jogar Com a nossa força máxima Né cara Eu vou usar esse uniformezinho 2 Aqui para ficar bem diferente Mas a gente vai Porque a gente tem de melhor Disponível Só que o Pavard está muito cansado Né velho O Pavard está sendo Muito sobrecarregado Coitado O Kimmich também Não fica bom né Mas está perto já Vai já voltar o Kimmich Então eu vou de Colasinar aqui De titular aqui no lugar dele E vamos lá Vamos para a partida Vai ser esse time Que vai a campo Contra o PSV Para defender a nossa vaga Nas quartas Então é isso aí galera Sejam bem-vindos Ao Parque de Pan Para mais uma partida De UEFA Champions League Aqui No nosso Paris Saint-Germain Cara É a nossa briga Para tentar o primeiro título Então vamos lá Porque esse jogo é decisivo Jogo de oitavas Jogo de volta A gente pode até perder Por 2x0 Que nós passamos de fase Então é só ninguém Fazer uma cagada monumental aqui É só a gente não dar uma De PSG e Barcelona né Que a gente consegue Passar de fase Aí Para as quartas Vamos lá Vamos fazer o nosso jogo E buscar a vitória Porque a gente tem condição Para isso sim Está valendo Vai trazendo o Werner Ele abre o jogo Com o Draxler Limpa bem o Draxler Está na entrada da área Fez a jogadinha marota aqui Timo Werner Eu acho que esse toque Foi contra ainda Vai lá Vai lá Cruzamento Pogba ainda subiu Está valendo Tudo isso aí Pega de primeira Verratti Não vou ler o meu imoral Mas detentou Pelo menos Minha no Ney Bola vem com o Julian Draxler Tem aqui a passagem Para o Dele Alimentou na trave Só vai dando a gente Por enquanto E agora escaparam Com o Lozano Que é o craque deles O Lozano Dá um passe açucarado E eles abrem o placar Com o Gelson É um gol do Gelson E olha aí Vamos abrir os olhos Porque está 1x0 Para eles Não vamos dar vacilo não Verratti limpa Ajeita Draxler de prima Ai ai mano Estamos chegando Estamos chegando Limpada do Werner Olha a chegada Deixaram com o Neymar Ele limpa Para a ver na direita Fuzila Pega o goleiro Sobra ali Foi gol Foi gol Foi Meu Deus Cadê uma Foi gol Ou não foi Uma dor aqui Foi gol de Dele Ali Gol do Paris Saint Germain 1x0 1x1 Mas olha que choro Ele chutou O goleiro ainda Chegou a tocar na bola Mas não teve força de tirar Mas que mão de alface Mudança aqui 6x6 Para dar uma poupada Nos nossos jogadores Vai sair o Verratti Vem o Endid Que está evoluindo Para caramba Esse nosso volante Vem no lugar do Verratti Para fechar um pouco mais O time também Olha o Draxler Bola com Dele Contra-ataque muito rápido A bola chega no time O Werner Saiu o goleiro O Werner de cavadinha Que pintura Que golaço É gol Do Paris Saint Germain Vira 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 Virou Moleque 2x1 no placar E com direito A um golaço De Werner Uma assistência sensacional Do Dele Ali E olha cá Uma tranquilidade A categoria do Werner Para tirar do goleiro E fazer o gol da virada E agora para fechar Vem o baixinho Vem o Lionel Messi Camisa 19 Entra no lugar do Draxler E vamos ver cara Porque eu testei o Messi No outro jogo E gostei muito Talvez ele brigue realmente Por vaga É uma possibilidade real De ele brigar por vaga Em titular no time Vamos lá Ah mano Lozano cruzou Mais um chute Desse carinha Que está dando muito trabalho Para o LaFonte Mas o LaFonte Está bem esperto no jogo Boa Messi recupera Sensacional Passa e vem com o Werner Messi está passando O Werner limpa Bateu E pegou O goleirão Vamos nós de novo Vamos nós de novo Que deu um novo gás Aqui para esse lado esquerdo Direito né cara Pogba Vai carregando Girou para cima do marcador Levou para a direita E soltou O goleirão defendeu Lá vem o Messi Não quer saber Deixar a bola sair não Vai botando em campo Vai trazendo aqui no meio Ele é muito habilidoso Achou na frente O Dele Alli De Dele Alli para o time O Werner O limpou Bateu na trave É o Werner está com uma zica Que não é das pequenas não Tá brabo o negócio Para o Werner fazer um gol Meu Deus do céu E acabou o jogo Não tem gol de Werner não Do bagulho 2x1 para a gente Viramos e garantimos vaga Na próxima fase da Liga dos Campeões Estamos nas quartas de final Da Champions Já era de esperar né velho A gente tinha um resultado em mãos Mas a gente teve que garantir Fomos bem Conseguimos virar o jogo E estamos aí classificados Muito bem Aí estão os outros placares Manchester City atropelou O Borussia Dortmund 6x2 no agregado Passa de fase O Bayern de Munique Também passa de fase aí 2x1 O Real Madrid atropelou O Wolfsburg 6x1 no agregado E está na próxima fase Temos nós aí Não sei quem passa de Atlético E Schalke né Temos o Barça Passando pela Juve O Tottenham Passando pela Inter E a Fiorentina Cara eu estou feliz Com a Fiorentina A Fiorentina passou pelo Arsenal E a Fiorentina Está nas quartas de final Da Liga dos Campeões Esse time que a gente formou Nosso ex-clube Temos aqui o Neymar Agradecendo por estar jogando Ele que estava com medo De ter perdido a vaga Mas calma lá Neymar Calma lá Neymar Porque a vaga é sua E agora galera A gente vai para o jogo Mais decisivo do campeonato francês Aqui nos últimos tempos A gente vai pegar a equipe Do Monaco E eu confesso a vocês galera Que eu vou dizer uma coisa Eu acredito que se a gente Vencer o Monaco aqui Amigo Nós garantimos praticamente O nosso título francês Cara Porque aí A gente iria abrir Uma vantagem para eles De nada mais nada menos Que 14, 15 pontos Faltando apenas aí 24 pontos em jogo Então é muito impossível De eles conseguirem tirar Essa vantagem Porque a gente vai pegar Time fraco também Então eu diria para vocês Que essa é a final antecipada Do campeonato francês Talvez esse jogo Garanta o nosso título Ou tire aí Nosso título Ou a chance de nós ganharmos Um título antecipado né Que dificulte um pouco A nossa vida Por conta disso Eu vou com o time Mais forte possível Para hoje né cara A gente vai ter que fazer Umas mudanças aqui Porque tem uma galera Que já está meio cansada O Laporte vai sair E eu vou Vou poupar o Pogba aqui Vou sair com o Intis de titular né Está um pouco mais descansado Mas de resto Vamos com esse time aqui E eu vou Eu vou dar oportunidade Para o Messi de titular cara Eu estou gostando muito De ver o Messi jogando Então vamos ver aí Ele saindo no lugar Do Draxley de titular Não sei se ele aguenta O jogo todo Mas vamos tentar E vamos para a partida Contra o Mona Beleza Todos os olhos Estão voltados para ele Menino Ney Preparado para o jogo Mais decisivo Da liga francesa Liga 1 Até agora Está aí o Lemar Jogador da equipe do Monaco E vai ser um jogo Muito, muito disputado A gente teve muitas dificuldades Contra o Monaco Jogando lá no estádio deles E agora eles vêm nos visitar Aqui no Parque de Pan Então Sejam bem-vindos Monaco Mas a gente não vai amolecer Para vocês não Porque a gente quer Ganhar o título da liga E esse jogo É talvez o jogo Mais decisivo Para a gente Nesse campeonato Então Vamos que vamos Porque a promessa É de um jogão de bola Líder versus vice-líder Galera Então está aí a escalação Do Monaco Temos aí o Jameson Temos aí também O Mbola No ataque a gente tem ali O Giacabe O Lemar É um time muito bom Não é à toa que é o vice-líder Do campeonato Então a gente vai ter Muita dificuldade Contra eles Mas vamos lá Porque nós somos O Paris Saint-Germain E nós viemos aqui Para brigar por esse título francês Então Começa o jogo E vamos para cima do Monaco Boa bola Boa bola Boa bola com o Arana Vai carregando Guilherme Arana Boa bola para o Verratti Para bater Colocado Golaço Golaço Do Verratti Gol Do Paris Saint-Germain Abrimos o placar Aos 11 Com ele Marco o Verratti 1x0 Para o PSG Para a vibração Do Patepin E olha Eu vou dizer para vocês Que vale a pena Ver de novo Bela assistência do Arana E uma fatiada Lá Nenê Do Verratti Aí cara Sensacional Que belo gol Olha o Neymar Meu Deus do céu Partiu o menino Ney Partiu o menino Ney Invadiu Ajeitou Deli Ali Fazendo um golaço É vamos lá Vamos comemorar o gol Que é melhor Gol Do Paris Saint-Germain Deli Ali De novo Vai para a galera Vai para o banco E que jogadaça Do Neymar Que jogadaça De gênio De Neymar Deli Ali Só finaliza E faz 2x0 E a gente está Muito perto Do Instituto Francês Essa bola passou E o Matip tirou Errado Meu Deus Mas está uma zona Aqui Olha o cruzamento Ia sair esse gol Pelo andar da carruagem A defesa estava batendo Muito cabeça Em bula E diminui Para o Mônaco 2x1 Vamos nessa Deli Ali Boa Esticada de bola Do Deli Ali Com o Neymar Bateu Pegou o goleiro Vai sobrando Meu Deus O jogo O jogo não consegue Ficar nas nossas mãos Está muito difícil Essa partida Contra eles E aí vamos A substituição natural Pessoal Sai aí o Messi Que já está cansado E vem o Draxler Para campo No jogo de hoje O Messi vai dar Nossas instruções Para o garoto Draxler Vamos lá Vamos Olha o Ali Olha o Ali A bola é boa Para Neymar Tem campo aberto Neymar Do jeito que ele gosta Tem gente passando Lá do lado Vai sobrar Para o Kolasinac Belo gol Gol Do Paris Saint-Germain Para botar a gente De novo Com a vantagem Mais legal Aí do placar 3x1 Agora a gente consegue Ter um pouco mais de calma E uma boa jogada Do Neymar Para uma ótima finalização Do Kolasinac Neymar mais uma assistência Para ele Hoje ele não está fazendo Tantos gols Mas está dando um passo Atrás do outro Kolasinac dominou E soltou a direita Para fazer 3x1 Olha está valendo Bateu Lafonte pegou O Monaco não nos dá sossego E vem para cima Vamos lá Olha o Ali Ajeitou Para chegar batendo Ai meu Deus do céu Mas não é possível Pelo amor Tudo bem que foi um chute Errado Que sobrou para ele Mas mesmo assim Está difícil Está difícil Está difícil Olha o Neymar Agora vai Agora vai Não é possível O goleirão saiu Vai sobrar Draxler de cobertura Bateu para fora O zagueiro ainda foi burro E botou junto E acabou Fim de jogo Nós vencemos O jogo mais decisivo Do campeonato Dos últimos tempos E o Paris Saint Germain Coloca realmente Uma mão e quatro dedos Na taça Muito 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 difícil A gente perder Esse título Realmente só Um milagre Pode dar o título Para a equipe Do Mônaco Então a gente consegue Uma vitória Muito importante Muito expressiva Porque é contra o vice-líder E uma vitória Que nos coloca Praticamente como campeões Da Ligue 1 Do campeonato francês Aqui nessa temporada Beleza pessoal Temos aí como melhor jogador Dessa partida O Dele Alli Com a nota 9.4 Destaque para o menino Ney Também que jogou muita bola E vocês podem ver Que a gente jogou bem mais Do que o Mônaco Apesar do Mônaco ser um time enjoado Um time que pressionou também Mas a gente foi melhor no jogo E conseguimos a vitória Com merecimento Para cima deles Beleza Vamos ter treinamento aqui Antes do próximo jogo Vamos lá Temos um DABCC Foi um treinozinho razoável O Caligari aí Evoluiu E nós temos uma baixa Cara O Matip Ele se lesionou Durante a partida Teve uma toção no joelho Vai ficar 3 semanas de fora Beleza pessoal Então Ainda bem que está voltando aí O nosso Zagadu Né cara Então a gente vai ter um Pelo menos um aí Para suprir a necessidade Do Matip Temos jogo contra o Olympique De Marcelo Eu vou botar o time titular em campo Porque a gente não vai ter jogo decisivo Agora tão em cima Né velho Então vamos lá Vamos simular essa partida Contra eles E vamos ver Porque o Olympique tem um elenco forte Apesar de não estar vindo tão bem Na liga E nós vencemos 2x1 Gol de Arana E time ver Olha aí Quando eu não jogo O Werner faz gol Que beleza né velho E o gol deles foi do Zenel A gente teve o Laporte expulso Teve pancadaria na bagaça Aí pelo bicho É bom é assim né A gente consegue mais uma vitória Bem pessoal Nós temos aqui Uma ótima notícia Duas ótimas notícias aliás A primeira é que volta o Matip Aí depois dessas 3 semanas Nós tivemos um bom período sem jogos E a segunda que volta aí também Finalmente Jesus Voltou aí o Kimmich Cara Depois de meses e mais meses De recuperação Ele ficou 7 meses lesionado E volta aí Um dos melhores laterais direitos Do mundo Na hora certa Para reforçar o nosso time Ele vai entrar aqui No lugar do Pavard Nosso time titular E sem dúvida nenhuma É um ótimo Um ótimo reforço Para a gente Porque a gente estava Com uma carência Aqui desse lado direito O Pavard não vai conseguir Cobrir o Kimmich E mesmo assim O Pavard estava se cansando muito Porque estava tendo que jogar Todas as partidas Então a gente agora Tem um reforço de peso Para essa reta final de temporada Reta final de Champions Reta final de Copa E reta final de Liga também A gente tem mais um treino aqui Um treino bom Um DA BDA Foi um treino bom Enquanto isso saiu a tabela Da Liga dos Campeões Molecada Vamos dar uma conferida Como ficou aí O chaveamento Olha só Teremos Paris Saint Germain E Tottenham Hudspurs Que jogão Na verdade que passaram Só times fodas Agora Para essas quartas Manchester City Bayer Atlético de Madrid Real Madrid Meu Deus Que quarta de final é essa E Juventus E Fiorentina Vamos Viola Clássico Italiano Clássico Espanhol E dois jogões de bola Aqui também Nas outras quartas Então vamos lá Porque a gente vai ter Esse jogo antes aqui Contra o Montpellier Mas em breve A gente já vai ter A partida contra a equipe Do Tottenham Eu vou jogar o jogo De ida hoje ainda Então fiquem ligados Olha só A gente vai ter aqui Essas duas partidas Eu vou simular Então vamos lá Vamos simular Contra o Montpellier Em casa Vamos dar o time titular Mesmo Porque a gente vai ter Um tempinho para descanso Antes do próximo jogo Então vamos ver Como é que vai ser 4x1 2x1 do Draxler 1x1 do Werner 1x1 do Pogba O Werner realmente Desandou e faz a gol Vamos ver se comigo Ele faz também Porque está difícil pelo bicho Mas vamos lá Antes a gente vai ter Esse treinamento maroto aqui Mas esse treino Foi mais ou menos Foi mais ou menos Só o Lafante Que está treinando bem Jogo após jogo Está indo muito bem E a gente ainda vai ter Mais um jogo de liga A gente vai ter mais um jogo De liga agora Contra o Gingamp É isso É isso mesmo E a gente vai fechar aqui Antes desse jogo Da Champion Então para fechar o vídeo De hoje pessoal A gente vai pegar aqui O Gingamp E é o seguinte galera Esse será o jogo Que pode dar o nosso título Nós temos aqui 32 rodadas jogadas Pela gente E 33 pelo Monaco Ou seja O Monaco Ele consegue ganhar No máximo mais 15 pontos Ele pode chegar até Os 83 Que é a quantidade de pontos Que nós temos atualmente Então Um empate contra o Gingamp Pode nos dar o título Nos dará o título Sem a gente empatar Então eu vou fazer a questão De jogar essa partida É uma partida muito simbólica Muito legal E a gente pode fechar agora O vídeo de hoje Sendo campeão Da Ligue 1 Beleza Vamos andar a campo Time em reserva Mas nosso time em reserva Está com muitos jogadores interessantes E vai ser muito divertido Jogar essa partida Com eles também Então vamos lá Em busca do título Da Ligue 1 É agora ou nunca Molecada Deixa a gente levantar A taça É agora Vamos lá então Jogo fora de casa Vou mandar aqui a campo Quem vai para o jogo Vai ser essa molecada aqui Então vamos que vamos galera Porque eu quero ser campeão E você Deixa nos comentários Se a gente vai ser campeão Ou não nesse jogo de hoje Vai lá Comenta Comentou Então vamos que vamos Muito bem molecada É jogo de liga E é jogo decisivo Depois de um ano Muito bom Da equipe do Paris Saint Germain Nós conseguimos manter o time No topo do futebol francês E agora é a hora Da consagração Né cara Porque 5 rodadas de antecedência Nós podemos ser campeões Da Ligue 1 E esse é o jogo Da verdade Esse é o jogo do título Vamos nessa Porque um empate apenas A gente só precisa de um ponto Para sermos campeões Então um empate nos separa Do título Da Ligue 1 E nós vamos tentar Ganhar ele agora Com o time em reserva e tudo Vamos lá Está valendo Vai ver o Marcelo O Tapa Boa bola Marcelo tabelando Com o Messi Quem diria que nós viríamos isso ainda No futebol mundial Mas deu certo Olha a chegada Que jogadaça Marcelo invadiu Na hora de chutar Ele não chutou Marcelo já está Muito lerdo Para fazer algum movimento Tá ligado Limpa bem Ajeitou Lionel Messi Perna canhota Aí não tem o que fazer Gol de Lionel Messi 1 para o Paris Saint-Germain 0 para o Guingamp E Lionel Messi pode estar fazendo gol No título francês do PSG Que responsa Limpou o zagueirão E fez o que Messi faz Genialidade Bateu no ângulo O goleiro pulou Para dizer que pulou Porque ele não tinha o que fazer Nessa bola Olha onde essa bola vai Beija a trave E morre no fundo do gol Lucas Silva Tocou no meio Olha a chegada Perigosa dos caras Mas ele conseguiu Sair bem Vamos embora Vamos embora Lá vem Marcelo Que isso cara A habilidade ainda Continua com o garoto Lá vem Marcelo Boa jogada Vai chegando Suárez Eita Suárez O que o Marcelo Manteve de habilidade Parece que tu perdeu De xuxa Enfim Boa chegada Da equipe do Gingamp E vai para fora Como nós estamos jogando Com time reserva Apesar de a gente ter Um time reserva bom Mas dá jogo Mesmo sendo o Gingamp Não é um dos favoritos E o Gingamp está em terceiro É um dos times bons Do campeonato Atualmente E lá vem eles Coco voltou na área Gingamp chega Em busca do gol O Lucas Silva O Brasileiro Bateu para fora Com perigo Bora com o Messi Vamos embora com o Messi Para ali Visitou o Soares A bola chega no Endid Messi passa Recebe Chamou Soares Limpou Bateu O goleirão pegou Vai sobrar com o Marcelo Não vai não Jogar lá na área O Lionel Messi cruza Matip de cabeça Vai voltar Endid de cabeça Agora Johnson defende Olha a chegada O Endid chegou atrasado O Endid já tem cartão amarelo Molecado Acho que vai ser É isso mesmo Está expulso de campo O Endid Vai ter uma dificuldadezinha extra A gente aí nessa reta final de jogo Vamos jogar com o jogador a menos E é isso aí É o drama do título Vamos ver Tem cobrança de falta agora Molecado Se eles fizeram um gol Embaça Porque eles vão ter Cinco minutos Para tentar a virada Vamos ver Quem vem para a bola É o Coco Meu Deus É um drama mesmo Porque já está com 15 minutos E o cara não bate Vai dar até para mudar Aqui a galera Porque o cara não quer bater a falta Simplesmente Então vem Pogba Dali Ali Verratti Para campo Beleza Para a gente conseguir aqui Fechar esse meio campo Olha a batida Ele bateu para fora 15 anos para bater para a falta Meu Deus Kevin Trap Fica com ela E a gente vai chegando Na reta final Hein galera São os últimos minutos De Ligue 1 Para o Paris Saint Germain Antes do título Vamos lá Vamos curtir juntos aqui Vai chegando no final do jogo Erramos o passe aqui Mas acabou Vibração No estádio do Gingamp Mas do lado da torcida Do Paris Saint Germain Molecada Nós somos campeões Do campeonato francês É isso aí Nosso primeiro título Nossa primeira conquista Com a camisa do Paris Saint Germain É o campeonato francês Aquele título Que eu já tinha dito para vocês Desde o início Que é uma obrigação Para o PSG Mas nós conseguimos Cumpri-lo E é o seguinte A gente consegue cumprir ele De uma forma heróica Muito boa Porque a gente consegue Com 5 rodadas de antecedência E isso vai fazer Com que a gente chegue Embaladíssimo Para a reta final Da Liga dos Campeões E com um elenco Mais descansado Do que os demais times Para essa reta final De Liga dos Campeões Que pode ser uma boa vantagem Para a gente Então é isso aí É campeão Pode tirar esse grito Da garganta E nós temos aí Como jogador melhor em campo Desse último jogo O jogo mais importante Lionel Messi Lionel Messi Assume aí Realmente a responsa Nos momentos mais importantes E é para isso Que ele veio Para o PSG Beleza galera Então no próximo episódio Galera Nós vamos ter aí Já jogo de ida e de volta Vamos ter as duas partidas Da Liga dos Campeões Da Europa Vamos ter jogo da Copa Contra o Bordeaux Que vai ser o nosso adversário Na semifinal E caso a gente passe Na Champions Ou na Copa Nós já teremos mais um jogo Na próxima fase Porque a Liga 1 Acabou Nós somos campeões Então aí Do Campeonato Francês Eu vou mostrar os detalhes Do Campeonato Francês Para vocês Só no final Para vocês verem aí Em detalhes Até o final Como é que vai ficar A artilharia E esse tipo de coisa Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve Curte aí Nossas páginas No Facebook Instagram e Twitter Lembrando que está tendo Um sorteio de um FIFA 19 E de um PES 2019 Lá no meu Instagram Já está acabando Vai lá Porque está na reta final Do sorteio já Então vai lá Participa Não perde a chance De ganhar de graça Um PES ou um FIFA 19 Para vocês Beleza Tamo junto Um abraço Até o próximo episódio Valeu E é isso aí galera É campeão Do Campeonato Francês Fui E é isso aí É isso aí E é isso